Bom dia, voz de sono. Oi gente, agora sim bom dia. Eu acordei, já coloquei meu uniforme, já lavei o rosto, essas coisas de higiene pessoal, né. Fiz meu cafezinho, tô tomando, eu tomo só café de manhã, não consigo comer nada. Abri a casa toda, pra enquanto eu estiver trabalhando ela pegar um ventinho. Agora eu vou correr e vou terminar de tomar café. Vou colocar o café da manhã do Jack. E depois eu vou trabalhar, eu tenho que passar na casa da cidadania antes, então tem que sair um pouquinho mais cedinho. Música Bom gente, tá quase na hora de eu sair. Estou pronta, escovei o dente, já passei meu protetor solar. E agora é hora de eu entregar a minha manhã a Deus, pra que ele venha abençoar o meu dia. Me dê muita sabedoria no dia de hoje, na semana de hoje. Vou agradecer a ele por tudo. E eu gosto sempre de fazer esse momento, eu sempre faço com o Xande. Mas ele vai fazer lá no hotel onde ele tá. E eu vou fazer aqui. Então quando eu estiver saindo, eu falo com vocês. Gente, o Jack lindo está comendo. Estou tomando café da manhã. E agora eu vou trabalhar. Então eu saio ao meio dia, e bem ao meio dia eu falo com vocês. Oi gente, agora são meio dia e quase 40 e eu acabei de chegar. Tô extremamente cansada, gente. Eu saí do meu trabalho ao meio dia. Daí eu fui no banco, fiquei até agora no banco, pra simplesmente não resolver. Vocês não tem noção, vou ter que voltar agora a uma hora. Então agora eu já dei comida pro Jack, água pro Jack e eu vou almoçar também. Tá com medo. Bom, eu vou almoçar os legumes. E a carninha moída. Ali eu tenho um suquinho de laranja. E eu tô assistindo a Flavinha enquanto isso. E daí eu vou comer e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Bom gente, agora estamos aqui. O Jack tá lá, ó. Se refrescando. Estou aqui com minhas perninhas para cima. Assistindo a Flavinha ainda. E estou aqui com a minha sobremesa. Eu gravei essa sobremesa pra vocês esse fim de semana. Logo, logo vai estar no canal. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas ela tem morango aqui, ó. Tem chocolate e tem um creme de prestígio. Ai gente, isso é a coisa mais deliciosa do mundo. Ai, isso é a coisa mais deliciosa do mundo. Olha o tamanho da colher que eu vou comer. Pra vocês terem uma noção. Então, a gente já comeu a maioria ontem. No domingo já mesmo, né. Eu fiz domingo de manhã. Então a gente já quase devorou tudo ontem. Só que daí sobrou um pouquinho. Eu tô comendo agora. Ainda sobrou mais um pouquinho pra mim comer à noite. E eu peguei com uva e com morango. Que são as duas frutas que eu mais gosto de fazer. É uma delícia. Logo mais vai estar no canal pra vocês conferirem. É como dica pras festas de fim de ano, né. Natal, ano novo. O pessoal faz almoço especial. Faz ceia, né. Então é muito, muito gostoso. E como tem fruto, tem chocolate. Tem esse creme branco. Ai, é muito delicioso. E fica super bonito a apresentação também. Então eu espero que vocês gostem. Então agora eu vou comer e vou descansar um pouquinho. Ai, vou assistir aquilo que eu gosto. Porque uma hora eu vou ter que sair pra ir no banco de novo. E depois eu já vou direto pro trabalho. Oi. Oi. Ah, você tá com calor? Ai, que linguão. Não morde. Filho, para de morder a mamãe. Você tá com calor? Ah, quanto pelo, né, meu Deus. Quanto pelo nesse bichinho. Nesse au-au. Quanto pelo, quanto pelo. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ele tá super peludo. Super peludo. A gente queria muito tentar podar ele, né. Tosar. Tosar, na verdade, tira todo pelo, né. Então é poda mesmo. É pra diminuir. Daí a gente levou ele num pet shop. E a guria falou que achava melhor não fazer. Ela nunca tinha feito poda de pug. E ela falou que corre o risco de depois do pelo nascer, nascer um pelo diferente, né. Vim uma nova pelagem, assim. Daí a gente levou no veterinário dele. E o veterinário falou que não tem problema, sabe. Que é feito. Sim, não são feitos em muitos pugs. Mas em alguns, na verdade, eles não passam a máquina pra tirar todo o pelo. Mas só pra diminuir dá pra ser feito. Então a gente queria fazer principalmente no pescoço dele. Porque a gente vai pra praia nas férias. E, gente, ele passa muito calor. Tadinho. A Francia, uma menina que me assiste aqui, até me deu a dica de dar o ômega 3 pra ele. Eu falei com o veterinário. E o veterinário falou que pode ser dado tanto o ômega 3 quanto o levedo de cerveja. Um nome assim. A gente pegou o nome certinho. Daí a gente vai fazer um composto. E daí a gente vai colocar junto com a ração dele. Pra todo dia ele comer. E isso vai fortificar as camadas do pelo. E vai diminuir a queda. E ele adora brincar com a mão da mamãe. Jack! Não! Oi, gente! Ai, pensa a cara de morta da pessoa. Nossa, tô indo trabalhar. É 1h17, quase 1h20. E eu pego 1h30. Eu não fui no banco a 1h. Porque eu tô esperando meu marido me ligar. Ele não me ligou. Não deve pegar a área lá onde ele tá do celular. Então eu não tinha como eu ir no banco sem eu falar com ele antes. Então eu não vou. Vou ter que ir amanhã, depois do meio-dia. Na hora que eu sair do meu trabalho, de novo. Então agora eu vou trabalhar. Tá muito quente aqui, gente. Nossa, eu tô, ó, suando, suando. Lembrei que eu tenho que passar pro editor solar. Vou lá passar. E é isso, gente. Tô super cansada. Super cansada. E à noite eu tenho que ver se eu vou pra aula amanhã. Se eu vou pra aula na quarta. Eu não sei direito. Não sei se eu tenho que ir. Não sei se eu não tenho que ir. Eu tenho que ver minhas notas. Mas daí eu falo mais com vocês. Vou passar pro editor. Vou ir trabalhar. A gente se fala de novo vai 5h30. Beijo. Oi, gente. Acabei de chegar. Agora são 10h para as 6h. Vou tomar meu café. Na verdade, já faz uns 10 minutos que eu cheguei. E agora eu vou tomar meu café. Vou tomar um iogurte de coco super geladinho. E vou comer uns biscoitinhos de chocolate. Tô com o celular aqui. Tô falando com o meu amor. Com a minha mãe. Com a minha irmã. E daqui a pouco eu vou arrumar o guarda-roupa já. Pra engrenar nem descansar. Porque aqui tá um calor de matar, gente. Se eu parar, eu não vou ter força pra continuar. Então eu já vou chegar no pique já. Pra arrumar o guarda-roupa. E daí depois eu falo mais pra vocês. Gente, eu vim rapidinho antes de guardar. Mostrar pra vocês duas coisinhas que eu comprei agora. Quando eu tava vindo pra casa. Comprei esse escorredor de talher. E ele tem essa parte plástica embaixo que sai. É bem fácil de limpar. E comprei esse pote aqui, ó. É da coleção Selection e é da Sisper. E eu já tenho uma coleção desses potes. Se eu comprei mais um. Eu gosto bastante dele. Só que eu tenho bastante coisa pra guardar. Acho que tem que comprar mais um. Se eu comprei um por enquanto qualquer coisa. Depois eu vou comprar outro de novo. E agora eu vou lá pro meu quarto pra começar o guarda-roupa. Ai, gente. Estou eu aqui com esse calor de matar. Tentando criar coragem pra arrumar isso. Nós vamos pegar férias daqui duas semanas. Então, além de eu arrumar o guarda-roupa. Eu já quero dar uma olhada nas coisas que a gente vai levar. Se tá precisando de alguma coisa. Se tem alguma coisa que tem que costurar, arrumar. Eu até notei que essa minha blusa aqui tá com rasguinho. Então, essa aqui é uma das coisas que eu já tenho que separar pra costurar. O meu guarda-roupa geralmente não é assim bagunçado. Mas, como eu ia arrumar hoje. Eu acabei deixando acumular, sabe? Mas ele não fica assim, não. Foi mais especificamente hoje. Eu acabei deixando. Ah, eu tenho já um vídeo no canal mostrando como que eu limpo e organizo o guarda-roupa. Então se você tem interesse é só procurar nos meus vídeos que você vai encontrar. Gente, eu já tô achando coisa aqui que fazia muito tempo que eu não via. Então o negócio tá bravo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, agora eu estou vlogando pela metade. Pela metade não, porque eu não posso mostrar dessa parte pra cá, porque estão os presentes ainda sem embrulho. Mas é que eu já embrulhei alguns, ó, tô embrulhando mais um aqui. Aqui tem as canetinhas que eu estou escrevendo, os pacotes. Aqui eu peguei as etiquetas pra colocar o nome, né, da família. E eu estou embrulhando. Lá já tem os dos pais. Tem o da minha irmã, tem o da minha mãe. Então aqui tem mais um. Aqui tem os meus suprinhos. Tem mais alguns aí pra eu embrulhar. E eu amo embrulhar presentes. Eu amo, 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 gente. E na verdade eu amo dar presente, assim. Eu amo dar presente. Eu adoro, assim, pensar, sabe, se a pessoa vai gostar, se ela vai usar. E principalmente ver a reação da pessoa quando ela receber. Queria muito mostrar pra vocês o que eu estou dando de presentes. Mas quando eu estiver lá, se as pessoas me permitirem, eu gravo, tá? Mas eu não vou mostrar agora, gente, porque as minhas irmãs assistem os vlogs. Minha cunhada assiste o vlog. Minha mãe assiste o vlog. Então eles vão saber os presentes tudo, né? Então eu não posso mostrar. Mas depois, quando eles receberem e tal, daí se der, eu mostro pra vocês. É um negócio super legal. Até eu queria pra mim. E eu acho que eles vão gostar. Gente do céu, são quase nove horas da noite. E eu terminei de embrulhar os presentes. Separei por casas. Separei... Vou colocar nas sacolinhas já de cada casa, né? Tipo, da minha sogra, da minha mãe, da minha irmã mais velha. Porque daí lá a gente não precisa ficar tirando um da sacola do outro. E fazendo bagunça, sabe? Esse daqui, ó, é só pra um dos meus sobrinhos. E daí eu separei em vários pacotes separados. Daí agora eu vou embrulhar todos num só, sabe? Porque ele é bebezinho, ele é pequeno. E daí eu quero que ele desembrulhe bastante, sabe? Eu acho legal isso pra criança. Um que trabalha a coordenação, né? Tá? Com as mãozinhas dele. E outro também que tem toda aquela expectativa, né? Do presente. Então eu acho que vai ser legal. Daí os outros já estão todos ali. Todos com nome. Só falta colocar na sacolinha. E estou aqui falando com o meu amor, falando com a minha cunhada, falando com a minha mãe. Minha TV não está funcionando. Então agora eu vou terminar aqui. Vou tomar um banho e vou lá editar vídeo. Gente, antes de tomar banho, eu fui fazer mais uma coisinha da lista, que eu vi que estava na minha lista pra hoje. Que era a linha Vá, esse A aqui da minha blusinha, que havia caído. Eu comprei essa blusinha na Marisa faz um tempinho. E ela tem esse bordado super fofo. Daí na primeira lavagem ele caiu. Ele já estava quase caindo, na verdade. Porque ele era colado, sabe? Então agora eu peguei a linha Azul Marinho e a linha V aqui do lado. E não está aparecendo. Ficou super legal, super fofo. E já é uma coisa que eu tiro da minha lista. Então agora eu vou tomar banho, porque eu estou em estado deplorável. Gente, eu estou suando demais. Está muito quente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali eu já coloquei um garfinho que eu vou colocar remédio pro mosquito. Pra mim poder abrir essa porta aqui e entrar um ventinho. Se bem que eu acho que nem tem vento na rua. Lá já tem o SBP me esperando. Lá são os presentes que eu já separei em sacolinhas conforme a casa dos nossos parentes. Ventilador me esperando. Aqui no teto também tem um ventilador. E ali está o notch. Que eu vou ligar pra poder editar os vídeos agora. E eu vou colocar um colchãozinho aqui. Eu estou pensando em dormir aqui na sala hoje. Porque aqui eu vou ter dois ventiladores. Eu acho que vai ser um pouco melhor. A gente já chamou o carinha, o senhorzinho, pra instalar o ar-condicionado. Que ele tirou lá do apartamento que a gente morava pra botar aqui. Só que agora é a época que ele tem mais serviço, né gente. Então ele não está podendo vir. A gente tem que esperar, infelizmente. Infelizmente eu peguei bem essa semana muito quente. Que o Xande não está aqui. Que eu estou gravando o vlog pra vocês, né. Então pensem. Mas agora eu vou tomar banho e dei o vinho cheiroso. Pra aparecer pra vocês. Gente, tomei um banho, ó. Estou de pijaminha. Super fresquinha. Instalei a minha cama aqui no chão. Abri a janela. Liguei a luz rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Já vou desligar. Botei a TV no mudo. E botei o remédio ali. Então o mosquito não está entrando por enquanto. Aqui eu tenho o meu pratinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou comer uma carninha com farofinha. Aqui eu tenho minha sobremesa deliciosa de morango. Suco de abacaxi com hortelã. Aqui vai começar um filminho agora. Então eu vou ficar aqui deitadinha. Vou comer. Vou assistir um pouquinho o filme. Depois eu vou começar a editar o vídeo. Que o computador já está aqui. Tá? Então eu vou desligar a luz pra não entrar mosquito. Depois eu falo com vocês. Gente, tá super fresquinho o quarto. E eu tô caindo de sono já. Tô assistindo um filme bem engraçado. Viajar é preciso o nome. Apesar de ter uma coisa com drogas. Tipo de coisa que eu não gosto muito. Mas tá engraçado. Na verdade eu não tô assistindo muito ele. Eu tô deixando ele rolar ali, sabe? E eu estou aqui editando o vlog de domingo. E gente, ele ficou super comprido esse vlog. Eu tirei várias partes, né? Tirei o máximo que eu consegui. E ficou em 21 minutos. Então eu vou lançar na terça, amanhã, o vlog de domingo. E daí eu vou já editar o vlog de hoje, né? Que é segunda. E eu acho que vai na quarta ou na quinta no ar. Não sei. Se vocês gostarem do vlog, assim, de domingo, né? Que eu postei agora. Daí eu já posto na terça. Na quarta, né? É, na quarta. Tá? Então eu vou me despedir aqui de vocês. Porque eu só vou botar esse vídeo pra salvar. E vou dormir. Porque eu tô caindo de sono. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Como vocês sabem, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu ainda vou estar gravando. Então comente se você gostou ou não. Se você quer que eu continue gravando. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus te abençoe.